Que o Goku e o Vendida são fortes pra caramba, isso ninguém nega, né? E o motivo disso é que os dois estão sempre treinando, mas uma coisa que não dá pra negar também. Se os filhos deles, os dois, tivessem a mesma cana por treino, os dois já teriam sido ultrapassados faz tempo. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Vocês já perceberam que, assim, embora o Goku e o Vendida sejam claramente mais fortes, mais poderosos do que os filhos deles, uma coisa é inegável, né? Os filhos deles têm um potencial muito maior do que eles, na boa, pra ser, tipo, muito superior a eles. O potencial eles têm. Basta a gente comparar os dois com a mesma idade, isso vai ficar muito claro pra vocês. Enquanto o Goku, adolescente, lutava contra o Tenshinhan, o Gohan, adolescente, despertou o Super Sardin 2 e matou o céu. Faz uma escala de poder aí e me diz você se eu tô errado. Acho que agora você ficou na sinuca. O Goten e o Trunks então nem se fala, né? Os dois ainda criancinhas, eles já despertaram o poder do Super Sardin. Eles estavam no mínimo no nível próximo ao do Freeza na saga de Namekusei, isso sem nenhum tipo de treinamento formal, sabe? Eles não estavam treinando. Então mais uma escala pra vocês terem noção da diferença. Mas por que será que isso acontece? De onde vem esse potencial dos filhos do Goku e do Vegeta? Por que que você não deu like ainda? Lógico, rapaz, seu like sempre é bom. Olha só, sempre a caráter pra vocês aqui, sem parar com o Rob, uma coisa que eu adoro fazer por vocês. Lógico, mas atrás sempre do seu like, que que é isso? Obrigado, galera, vocês são fera demais. Uhul, vamos lá. Ó, na verdade nunca houve uma explicação oficial, então esse vídeo aqui vai ser uma teoria, lógico. Pô, se fosse informação oficial não seria teoria, ok? Então já sabe, a diferença de teoria é pra informação oficial. Mas tudo bem, tem gente que, ô Peter, isso não é oficial. É porque é teoria, vamos lá. Mas tudo assim, talvez a resposta pra isso seja no filme Dragon Ball Super Broly e algumas falas que o próprio Tio Akeira tem dado em algumas entrevistas. Primeiramente, vamos recapitular aqui algumas coisas do anime que isso pode, tipo, fazer total sentido pra vocês, ok? O Tio Akeira, numa entrevista já meio antiga, ele explicou que o que define se um Saijin vai conseguir ou não atingir a forma do Super Saijin é a quantidade de células S que ele possui no corpo. Lembra disso, né? Seriam basicamente um tipo de célula que só os Saijins têm, que quando ativadas dão um up gigante no poder deles. Isso quem disse foi o Tio Akeira. Só que assim, embora ele nunca tenha colocado isso em nenhum episódio, isso até que faz sentido, porque o céu possuía as células de Saijin e ele conseguia sim se transformar em Super Saijin. Ele próprio mostra isso pro Mirai Trunks, a própria aura dourada do céu entrega isso. Então sim, a transformação do Super Saijin não é uma questão, assim, ritualística, de ritual, mas sim biológica. Faz sentido? Sim. Vamos seguir. O Gohan ainda teve um atraso se comparado ao Goten e ao Trunks, mas ainda assim o Gohan conseguiu atingir um nível que na época nem o Goku atingiu. Isso só ficando furioso. Tipo, ficou furioso e atingiu o nível. Ele tinha o potencial pra ser o guerreiro mais poderoso da Terra. Ele só não fez isso porque ele parou de treinar. Mas o Goten e o Trunks se transformaram em Super Saijin basicamente brincando. E a gente percebe o quão isso é impressionante pela cara que o Vegeta e o Gohan fizeram quando viram isso pela primeira vez. Galera, a gente tá falando de crianças pequenas atingindo uma transformação que o Goku só atingiu quando enfrentou o fucking Frieza. E eles criancinhas já atingiram isso. Você consegue captar a vossa mensagem? Então, levando em conta que eles têm toda uma estrada pela frente, né, e que eles só precisam mesmo se dedicar e treinar, então sim, dá pra dizer que o potencial do Goten e do Trunks é de superarem o Goku e o Vegeta. Não é possível que você não entendeu isso, né. E o Gohan não fica longe, porque mesmo sem nenhum treinamento mirabolante assim, como é o caso do Goku e do Vegeta, ele conseguiu atingir a forma mística de novo. Mas até agora eu só citei fatos e é agora que vem a teoria. Preparado? Por que será que isso acontece? É o que você quer saber, não é? Não. Hã? Bom, mas enfim, vamos lá. Olha, pode parecer estranho isso que eu vou dizer, ok? Viu? Não falei que ia ser estranho? Mas não é isso. Talvez a resposta disso esteja nas mães deles. Exatamente na Bulma e na Titi. No filme Dragon Ball Super Broly a gente pode ver alguns bebês Saiyajins em coisas parecidas com incubadoras, né. As incubadoras servem pra quê? Exatamente pra substituir a barriga das mães, ou seja, provavelmente durante o reinado do rei Vegeta ele criou um método pra acelerar o crescimento dos bebês Saiyajins e assim, logicamente, aumentar rapidamente o exército deles. Mas pra inserir esses bebês na incubadora eles precisariam tirar os bebês de dentro do ventre das mamães. Ou seja, no momento da gestação em que esse bebê ainda não estava perfeitamente desenvolvido. Você tira o Make-A-Travis e bota ali, numa incubadora. E aí, entendeu? Você tirou da barriga. Ele era pra se desenvolver mais na barriga da mãe. Isso não aconteceu com o Gohan, com o Goten e com o Trunks. Eles foram concebidos naturalmente. Eles tomaram leite materno, ou seja, todo o processo natural que talvez fosse necessário pra tornar as células S mais maduras e mais aptas a despertarem. Eles tiveram, né. Naturalmente você tem isso. Isso. Isso é legal, hein. Isso é legal. Pode ser, inclusive, que esse processo de incubadora tenha sido criado não pelo rei Vegeta, mas sim pelo rei Cold, exatamente por temer, por ter medo, né, do surgimento do Super Sardin. Bora lembrar que o próprio tio Aquila falou numa entrevista que o primeiro Super Sardin Deus era um Sardin chamado Yamosh, que acabou morrendo numa guerra. E o próprio Vegeta falou durante o torneio entre os universos 6 e 7 que o planeta natal dos Sardins, que era o planeta Sadala, Sadala ou Salada? Eu esqueci. Mas esse planeta ele foi destruir durante uma guerra entre dois povos irmãos. Capite, senhora Francesca? Ou seja, tanto o rei Vegeta quanto o rei Cold temiam o surgimento de um Sardin poderoso que pudesse destronar eles. Então será que o Yamosh foi o último Sardin concebido naturalmente e por isso ele era tão poderoso? A gente tem uma possibilidade aí. Concorda? É uma possibilidade. Você pode falar assim, não, isso é impossível. Impossível, impossível não é rapaz, para com isso. Então assim, a teoria é essa. Gohan, Goten e Trunks possuem sim um potencial maior do que Goku e Vegeta. Basta comparar os poderes deles com a mesma idade. O Vegeta, já adulto, apanhava para o Hekumi. Já o Trunks criança, pô, na boa, usaria o Hekumi como tapete para limpar os pés. E tudo isso porque eles aproveitaram todos os nove meses de gestação, ao contrário do Goku e do Vegeta, que provavelmente foram retirados do ventre das suas mamães para serem colocados numa incubadora para crescerem de forma artificial. Exatamente como o hater do Ened cresceu numa incubadora, porque só pode, como é que pode ser meu hater? Matei! Eu vou te matar, velho! Obrigado galera, vocês são férias demais, vocês são férias demais, deixa o joinha e se inscreve aqui. Porque sem sua inscrição, o que que eu vou fazer? O que? Vai ficar aqueles matos voando... Com aquele vento e só eu. Vai ficar dentro do cliente... Opa, um cliente! É você! Então obrigado de coração por ser inscrito aqui, tamo junto, até a próxima, fui! Tchau! 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 Amém.